Olá, bem-vindo à nossa série do Grupo nos Lares, intitulada Cultura da Lighthouse. No ano passado, tivemos uma série de mensagens intitulada Criando Cultura, onde definimos nossos valores. Mas agora que estabelecemos nossos valores, criamos o nome Cultura da Lighthouse. Estou muito animado por termos a oportunidade de crescer juntos, o que é um dos pontos da nossa visão, nesses grupos nos Lares, enquanto estudamos esses valores. Hoje vamos olhar para o valor chamado O Espírito Lidera. Zacarias 4, 6 diz, não por força, nem por violência, mas sim pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Você já se deixou levar pelo caminho errado? Eu me lembro, sabe, quando eu era adolescente e eu tinha alguns amigos na minha vida que me levaram para o caminho errado. Certamente eu fiz aquelas escolhas, mas eles não eram boas influências para mim. Talvez você já passou por algo assim. Penso também quando o GPS começou a surgir e o quanto a gente usa o GPS hoje. Penso muitas vezes que o GPS já me levou para o caminho errado, mesmo quando a gente sabe que ele deve saber mais do que a gente. Penso em alguns momentos em que eu fiz caminhadas com a minha família e eu achei que sabia o caminho certo. Mas, sabe, talvez eu tenha cometido um erro e a gente teve que dar a meia volta e buscar o caminho certo. Mas eu sou grato que com o Senhor nós temos a capacidade de sermos guiados pelo Espírito Santo e nunca sermos conduzidos na direção errada. Amém? Quando eu preguei essa série no ano passado, eu falei sobre como a palavra nos mostra algumas maneiras pelas quais nós vemos o Espírito Santo liderando. Comecei na criação, onde Gênesis 1, versículo 1 e 2 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra era sem forma e vazia, mas então diz, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, o Espírito assumiu a liderança na criação. Falei sobre como o Espírito assumiu a liderança a respeito da palavra de Deus. No princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. E sabemos que o verbo é Jesus. Jesus, então diz em João capítulo 14, versículo 26, que quando ele deixasse a terra, ele enviaria o ajudador, o Espírito Santo. E também diz que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o quanto ele disse. Então o Espírito Santo assumiu a liderança na criação, o Espírito Santo assumiu a liderança na palavra de Deus. O Espírito Santo assumiu a liderança em Jesus e em seu ministério. Atos capítulo 10, versículo 38, diz que Deus ungiu Jesus com o Espírito Santo e com poder, e que Jesus andou fazendo o bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, e que Deus era com ele. Também vemos que o Espírito Santo assumiu a liderança no início da igreja. O capítulo 2 diz que quando os discípulos estavam orando juntos no cenáculo, no dia de Pentecostes, eles ouviram um vento forte e impetuoso, e eles viram línguas de fogo pousarem sobre cada indivíduo. E então diz que todos eles foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E foi esse poder que levou Pedro a pregar, provavelmente, na verdade, a primeira mensagem a um grupo de pessoas, e elas se converteram ao cristianismo. Amado, isso é incrível. Esse foi o começo, tudo isso foi por causa do Espírito Santo. Eu também falei sobre como o Espírito Santo ainda assume a liderança em nossa igreja, como ele habita em nossa igreja, e ele provavelmente habita em todas as igrejas que o reconhecem como o Senhor Salvador. Efésios 2, 22, diz que estamos sendo edificados juntos. Isso quer dizer que é algo corporativo, certo? Também nós estamos sendo edificados juntos, tornando-nos uma morada onde vive o Espírito de Deus. Não é incrível que nós nos tornamos uma morada corporativa quando nos reunimos, e que o Espírito Santo vive em nós? E então, finalmente, falei sobre como o Espírito Santo não apenas nos conduz corporativamente, mas como ele nos conduz individualmente. Ele nos conduz na superação do pecado. Romanos diz que o poder do Espírito Santo nos torna livres do pecado e do poder do pecado da morte. Como o Espírito Santo nos ajuda a amar a Deus, João 4, 24, diz que Deus é Espírito e que devemos adorá-lo em Espírito e em verdade. Mas este é o que eu realmente quero que pensemos hoje, e é sobre encontrar a vontade de Deus. Atos 16 diz que Paulo e Silas estavam viajando e tentando espalhar as boas novas. E Paulo e Silas estavam indo em uma direção, mas no capítulo 16, versículos 6 a 10, diz que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na província da Ásia naquela época. Então, no versículo 7, onde eles começaram a ir para um caminho diferente, diz que eles se dirigiram para o norte, mas novamente o Espírito de Jesus não permitiu que eles fossem lá. Então, eles escutam ao Senhor e naquela noite eles tiveram um sonho. E então diz que, nos versículos abaixo, eles decidiram partir para a Macedônia, concluindo que Deus os estava chamando para pregar as boas novas lá. E a razão pela qual eu quero nos concentrar neste tópico específico, sobre encontrar a vontade de Deus, é porque este mês temos concentrado nossos esforços em arrecadar dinheiro para nossos missionários. Você sabe, os missionários são o exemplo perfeito de pessoas, como Paulo e Silas, que viajaram para outras regiões do mundo para pregar o Evangelho e foram guiados para todos pelo Espírito Santo a fazê-lo. Você sabia que a nossa igreja apoia mais de 50 missionários todos os meses? Eu fico feliz toda vez que eu compartilho isso com pessoas. E as pessoas muitas vezes ficam maravilhadas com isso. E você sabe, alguns desses missionários são globais, alguns deles são locais, e a razão pela qual podemos apoiar mais de 50 missionários e continuar a apoiar missionários é por causa de vocês. Podemos fazê-lo por sua causa. E o outro lado da moeda é que não podemos fazer isso sem você. Fazemos isso por sua causa e não podemos fazê-lo sem você. Queremos que nossos missionários sejam totalmente apoiados. Essa é a razão pela qual preenchemos essas promessas de fé e encorajamos a fazê-lo no mês de fevereiro. Você sabe, apoiar missionários e apoiar ministérios é muito bíblico. Eu estava olhando em Lucas capítulo 8, onde diz que há três mulheres, Maria, Susana e Joana. E quando Jesus estava fazendo seu ministério nesta terra, diz que elas, essas mulheres, ajudaram a apoiar Jesus por seus próprios meios. Não é incrível que essas mulheres o apoiaram e como Jesus precisou de apoio. E se Jesus precisou de apoio para o seu ministério, quanto mais nossos missionários precisarão de apoio para o ministério deles. E podemos confiar no Espírito Santo para nos dizer a quantia que nós podemos ajudá-lo, como nós podemos ajudá-los, qual a frequência nós vamos apoiá-los. Eu também estava olhando para o ministério de Paulo. O ministério de Paulo foi financiado por uma igreja. Se você olhar para Filipenses, é um versículo um pouco mais longo que eu vou ler, mas eu quero que você me acompanhe. Filipenses 4, ele diz para a igreja de Filipos. E bem sabeis também, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma outra vez me mandaste o necessário em Tessalônica. Não que procure dádivas, mas procure o fruto que cresça para a vossa conta. Mas bastante tenho recebido, e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, superá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Enquanto eu estava lendo isso, eu apenas pensei que essas palavras possam ser verdadeiras sobre nós também. Se nenhuma outra igreja contribuir para os missionários, a Lighthouse será a única a contribuir. Amém? Que seja dito que demos mais de uma vez, assim como a igreja de Filipo deu mais de uma vez, o fato de dar mais de uma vez significa um compromisso mensal. Contribuições pontuais são incríveis, mas eu quero encorajá-los a dar mais de uma vez. Que seja dito sobre nossos missionários, assim como com Paulo, que eles foram generosamente supridos com as contribuições que lhe enviamos. Que se diga que receberemos uma recompensa por nossa bondade e que Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas riquezas e glórias. Estou pedindo a vocês, este mês, que considerem em espírito de oração, serem guiados pelo Espírito e fazer uma promessa mensal de fé para dar para missões. Para alguns de vocês, esta pode ser a sua primeira vez. Outros de vocês já o fazem. Você vai fazer isso continuamente. Seria uma benção para nossos missionários, uma benção para nossa igreja. Deixe o Espírito assumir a liderança em como você dá. Vamos agora entrar em algum tempo de discussão. O líder do seu grupo vai perguntar algumas perguntas a respeito de como o Espírito te criou, como o Espírito te ajuda a tomar decisões. Talvez alguns tempos em que você não ouviu o Espírito Santo. Talvez podemos discutir algumas vezes em que o Espírito Santo te levou a contribuir financeiramente para que nós possamos encorajar-nos aos outros. Deus te abençoe. Muito obrigado pelo seu compromisso de se reunir e crescer juntos e contribuir para os nossos missionários. O Espírito Santo está